Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Inicio com você, dileto ouvinte. Nossa manhã de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade, semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por Ele. Que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder estar com você nesta terça-feira, orando, pedindo a Deus um dia de paz, um dia de bênçãos, não obstante as grandes dificuldades que nós ainda temos a enfrentar neste ano. Convido você a pensar na temática da liturgia de hoje, que é o amor. Este amor que vem de Deus. A maior prova de amor Deus nos deu através do Seu Filho, Jesus Cristo. Senhor da história, Senhor da vida, que nos enche com a sua bondade, com a sua grandeza. Quem tem Cristo tem tudo, quem não tem, não tem nada. Eu creio, prezado ouvinte, que você tem observado como o cristianismo está decrescendo. Como nós estamos perdendo, por exemplo, a juventude, os nossos adolescentes, nossas crianças. É preciso que todos nós, sacerdotes, os diáconos, os religiosas, religiosas, os catequistas, os trabalhos de pastoral, os serviços e movimentos, tenham presente a necessidade de criar um foco muito especial para a nossa evangelização. As crianças, os adolescentes e os jovens. Nós temos muitos pais, muitos casais na igreja, mas os seus filhos são indiferentes. Eles já não vêm à missa, já não querem mais participar das coisas religiosas, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, todo mundo está sendo bombardeado pelo paganismo, por uma visão de que o ser humano não tem necessidade de Deus, não tem necessidade de espiritualidade. Gente, nós precisamos acordar. O paganismo enorme que está avassalando o mundo é extremamente danoso. Tenta fazer com que as pessoas pensem que elas são apenas um corpo. Está matando a esperança de vida eterna. Está anestesiando nossas crianças, nossos adolescentes e jovens contra a ideia sobrenatural da vida após a morte. O momento não é fácil e nós precisamos todos arregaçar as nossas mangas e trabalhar, evangelizar. A igreja precisa de uma catequese que seja capaz de comunicar aos que estão nela os verdadeiros valores da fé. E nós percebemos que a nossa catequese está fraca, nossa ação pastoral também, a evangelização muito frágil. Nós precisamos acordar do sono desta anestesia que o mundo, que o paganismo, está fazendo também na nossa cabeça de pessoas de igreja, de pessoas de fé. Quantas vezes nós sentimos a tentação de não fazer uma adoração, de não orar, de não participar da santa missa, de deixar de lado as nossas devoções. A nossa igreja está se tornando uma igreja de idosos. Acordemos, porque a realidade lá da Europa está chegando aqui. A gente precisa trabalhar com afinco a catequese, sobretudo das nossas crianças. Vocês, famílias, precisam ajudar os seus filhos e suas crianças a crerem. Precisa de testemunho. Esse mundo pagão, essa coisa da nova ordem mundial, toda essa mentalidade sem Deus que vai sendo implantada no mundo, ela é um prenúncio de um desastre humano, de uma força imensa, na qual as vidas estão sendo jogadas. Levando as pessoas a não ter a necessidade mais da vida espiritual, da vida interior. É uma situação difícil. Nós precisamos orar mais e dar mais de nós no serviço da igreja. Preocupa-nos as construções que nós estamos fazendo de igrejas. Será que nós vamos ter gente para ocupar esses espaços daqui a 20, 30 anos? Se nós não trabalharmos, e a missão não é só minha de bispo, dos demais irmãos bispos, do papa, dos sacerdotes, não, é de todos nós. Nós precisamos urgentemente, cada vez mais, dedicar a uma evangelização eficaz, a uma catequese contundente e profunda. Ponham a mão na consciência. Temos que lutar contra essas forças do mal espalhadas nos ares, como diz São Paulo na Carta aos Efésios. E essas forças é a cultura de morte, é a revolução cultural marxista, ateísta, relativista, que está aí entrando na cabeça das pessoas através de tantos contextos. Precisamos resistir e guardar a nossa fé, através de um testemunho amoroso, grandioso, como aquele dos primeiros cristãos que foi capaz de destronar o império de Roma. E nós vamos destronar esse império da nova ordem mundial, deste ateísmo global. Nós vamos eliminar tudo isso se nós formos capazes de testemunhar a fé, a esperança e a caridade em profunda consciência. Vamos à palavra de Deus. Hoje a primeira leitura é muito bonita, 1 João 4, 7, 10. Aliás, eu recomendo vocês desta semana meditar a primeira carta de João. No versículo 9, o evangelista nos diz o seguinte, Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. O grande problema nosso é a substituição de Jesus. A centralidade da nossa fé católica é Cristo. Não sou eu, não é nenhuma outra pessoa, mas Cristo. Cristo é o centro. Nós não podemos querer ocupar o lugar dEle. E nós temos percebido ao longo desses tempos difíceis que muita gente quer ocupar o lugar de Jesus, quer estar no lugar dEle. Nós não podemos ter isso. Nós sacerdotes, sobretudo nós sacerdotes, nós precisamos diminuir para que Cristo apareça. Quando eu vejo propagandas de Padres Coutes, de Padre isso, de Padre aquilo, eu fico a preocupar. Cadê o Cristo? Jesus que deve aparecer. É Ele que deve estar no centro. A centralidade de tudo é Cristo e o seu amor por nós. E o nosso seguimento a Jesus vai fazer com que todo o nosso ser seja transbordado em amor. É este amor que nós queremos viver. Sobretudo nesse tempo agora dessa peste medonha, nós somos chamados a exercitar o amor através da nossa intercessão pelos doentes, pelos que cuidam dos doentes, cuidando daqueles que sofrem, animando as pessoas. É o amor, este amor que vem de Deus. É a marca nossa cristã. E essa falta de amor, essa falta de expressão amorosa, é que pode estar levando muita gente a não abraçar a fé. Que o Senhor nos ajude a testemunhar o seu amor entre os homens. Sejamos firmes, prezados, irmãos e irmãs, dileta ouvinte, firmes no nosso testemunho. E coloca-se diante de Deus e pergunte o que eu estou fazendo para trazer as pessoas a Deus. Vocês que têm filhos, netos, o que vocês têm feito para que os seus filhos não sejam atacados por essa mentalidade sem Deus que está no mundo? vamos trabalhar, vamos questionar isso, porque quando nós não assumimos essas responsabilidades, nós contribuímos para esta obra funesta que é a vida sem Deus, a vida pagã, a vida ateia que rouba o verdadeiro sentido da vida. Que a Virgem Maria nos ajude. Vamos orar. Pai de bondade, unja-nos com o dom da evangelização e da catequese. Toca, Senhor, as nossas paróquias, nossas comunidades, nossos sacerdotes, todas as pessoas envolvidas na missão pastoral da nossa igreja, para que nós tenhamos, Senhor, esta humildade de reconhecer que o Senhor é o dono da messe, o pastor do rebanho. E nós queremos te seguir, Senhor. Ter a sua pessoa como centro da nossa vida, da nossa liturgia, da nossa pastoral, dos nossos serviços, dos nossos movimentos, da nossa igreja. Pai Santo, é o Teu Filho Jesus o dom do amor por excelência que o Senhor mandou para nós. Ensina-nos a seguir Jesus com todo o ser da nossa vida e nos abençoe. Que abençoe os doentes, os que sofrem, os que padecem desta enfermidade desses dias e que todos nós possamos, com fé e amor, transpor os muros das dores e sofrimentos da vida. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe, prezado ouvinte, te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa Goiás. Amém.